Música Vamos começar então, tá gente? Vamos fazer assim, plié ao lado, puxa o flex, estica e fecha, plié na frente, passo para trás e fecha, sem flex, lado de novo, saído do plié, flex de novo, estica, fechou, atrás, arrasta, passa a frente e fechou. Agora também, ó, um, plié, esticou, fechou, volta, um, plié, pela esquerda, esticou, fechou, pode elevar na segunda, põe o bracinho na barra, quatro tempos. E aí nós vamos fazer o suplecia na rie com as duas mãos apoiadas na barra, só as costinhas, da cintura para cima, puxa, puxa e voltou. E começa o outro lado, então repetindo, plié ao lado, flex, estica e fecha, plié vai na frente, passa para trás e fecha, repete ao lado, puxa o flex, estica e fecha, plié vai atrás, passei para frente, fechei, lado, plié, estica, talié. Volta, fechou, pode elevar em quatro tempos, só para o lado, braço na barra ou na parede, na cadeira, sei lá o que, e aí puxa um pouquinho as costas, fecha, eleve e o equilíbrio vai ser com os braços na primeira, cotovelo bem bonitinho e os ombros baixos. Beleza? Vamos lá então. Preparo, sete, oito e plié ao lado, flex, estica, fecha, plié na frente, passei, fechei. E um, lá, dois, flex, estica, fecha, plié, trás, frente, fecha, plié, abre bem, transfere, fecha, plié ao lado, abre plié. Isso, bordebral, isso, bordebral, lá, volto, puxo só da cintura para cima, cabeça virada, voltou. E um, esquerda, puxo, flex, estica, plié, frente, passou, fechou. Outra vez, plié, encaixa o quadril, lá, flex, estica e já fecha, plié, trás, dedã, isso, abre. Olha o tralier, ó, um e abre dois, três e fechou. Um, abre dois, três, fechou, pordebral à esquerda. Na lateral, voltou, bracinho na barra, puxa, voltou, puxa os calcanhares antes de subir, cotovelos. E desceu, devagarzinho. Ok, meninas. Vai. Agora a gente vai fazer os pliês com essa mesma música, que esse CD é até bonitinho, eu gosto dele, mas ele não tem música de aquecimento, então eu usei a do plié para não ser muito rápida. Então, nós vamos fazer com a mesma música, demi-plié, estica, demi-plié com meia ponta, que hoje está frio, tem que aquecer bem os pés, e grand-plié. Aí, frente e trás na primeira, vamos para a barra e equilibre com o pezinho no chão, só o braço aqui, ó, acertando as costas. Na quarta posição, frente e trás, na quinta posição também frente e trás, tá bom? Como vocês estão acostumadas mesmo. Vamos lá, com a mesma música. Cabeça, olhando a mãozinha, ó. E, um, dois, meia ponta. Abre, isso. Agora o grande. Segura os ombros, de frente, estica bem a perninha e avança. Passa da mesa, braço, subiu, no meio da cabeça, o braço. Segundo. E, demi, cabeça, abre bem o calcanhar na meia ponta. Grande. E, para a barra. Tô. Tirou. Primeira. Terceira. Segunda. Quarta posição. Plié. Abre o pezinho da frente. Calcanhar. Agora o grande. E, olha para a mãozinha. Passa da mesa. Subiu. Agora cresce. Estica o joelho. Quinta. Mesma coisa. Plié. Uma meia ponta. Grand plié. Frente. Frente. Passa da mesa. Cresce. Cintura. Voltou. Subiu. Acerta o pezinho. Baixa os ombros. Desceu. Outro lado. Já vai. Primeira. E. Um. Dois. Puxa a meia ponta. Grande. Inclina. Subiu. Cresce agora. Cintura. Estica os joelhos. Segunda. Um. Inclina. Minha ponta. Grande. Olhando a mãozinha. Para a barra. Bem na lateral. Abaixa os ombros. E. Primeira. Braço. Terceira. Levanta a cabecinha. Quarta. Abre o calcanhar da frente. Gente. Joelho de trás. Grande. Olhando a mãozinha. Cresce. Baixa o ombro. Abre o calcanhar. Quinto. Bebi. Abre bem o calcanhar. Agora. Grande. Um. Frente. Passa da mesa. Não esquece. Agora. Cresce. Baixa o ombro antes de subir Puxa os pés Vira bem para os lados Os dedinhos Estica o joelhinho Botou a ver Desceu E fechou Agora vamos fazer o tendinho A gente vai fazer assim Frente, fecha, plié Separado Ao lado, fecha, plié Separado e cloche Um, passei parterre Três e fecha atrás Cude plié cruzado, passa Agarrado e traz Atrás, fechou, plié separado Estica, abre o joelho Não desce tanto, mas abre os joelhos Agora passei parterre Frente, passei parterre Passei parterre Fechei o de pierre Passo para trás Cruzadinho Passo para frente Aí ao lado a gente vai fazer assim Aqui, um, dois, três, quatro, cinco Segunda, arrasta, fecha a primeira Seis, estica, sete, oito Em cima, embaixo, embaixo Três Aí eu vou fazer Segunda, arrasta, estica e fecha Agora Frente, fecha Lado, fecha Atrás, fecha Plié, olhando a mãozinha Trás, fecha Mantenha as costas Lado, fecha Frente, fecha Plié e fecha Tá bom? Só isso Vamos lá Vamos lá E te batomantandinho Peraí, peraí Agora Vamos lá Virei Braço Frente, fecha Plié, estica Lado, fecha Plié, estica Cloche, dois, três e fecha Abre o joelho O de pierre E começo atrás igual Arrasta e fecha Plié, estica Lado, fecha Plié, estica Frente, trás Frente, fecha Abre, troca Plié, braço Isso Agora Em cima Embaixo 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 Segunda Primeira Arrasta Fechou Vamos lá Um, puxa Dois, puxa Três, fica Quatro Puxa na primeira Estica Fechou Frente Fecha Lado Fecha Atrás Cabeça Agora Plié, olhar Para a mão Atrás Fecha Lado Fecha Frente Fecha Plié Olhou Cabeça Fica Estica os joelhos Isso Espera a musiquinha Acabar Para trocar Agora Ao lado Fecha Fecha Fora 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 Fui Estica Trás Lado Frente Fui 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 Agora Nós vamos fazer Outro Tandir 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 Dois 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 Dentro Ao Lado Fora E Dois Para Dentro Antro A É Dentro É Dentro É Dentro É Dentro Taloné Fechei Sem Plié Taloné Fechei Na E Repito Tudo Igual Vamos fazer Direito Esquerdo Direito Esquerdo Tá bom Vamos lá Peraí Gente Agora É assim Preparo Sete Abril É Fora Feche E Dois Para Dentro Ao Lado Feche E Dois Para Dentro Antro A Para Dentro Para Dentro Para Dentro Taloné Fechei Levanto Taloné Fechei Derriendo E Atrás É Um Para Fora E Dois Para Dentro Lado Fora E Dois Olha o Ancro A Já Dentro Dentro E Dentro E Dentro Taloné Taloné E Acabou Não deu Para repetir Não tem problema Vamos fazer A esquerda Agora O Ancro A É Bem ligadinho Não perde O acento Cabeça Abriu Abriu Fora Fecha E Dois Para Dentro Ao Lado Fecha Atrás E Frente Fecha Atrás E Ancro A Já Começa E Três E Quatro Taloné Fechou Devam Taloné Fechou Derrié Começa Um E Dois Olha as cabeças Ao Lado Um Para Fora E Dois Para Dentro Ancro A Puxa Taloné Fermé Taloné Fermé Cabeça Baixa bem os ombros Estica o joelho Puxa Barriguinho Isso aí Agora Podemos ir para o GT O GT Também Nós vamos fazer Assim Um Para Fora E Dois Para Dentro E Para Fora E Dois Para Dentro Agora Vamos fazer Quatro Para Dentro Atrás Adentro 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 Aí Nós vamos fazer Passer Para Frente Passer Para Trás GT Para Fora E Dois Para Dentro Ao Lado Para Fora E Dois Para Dentro Agora Quatro Para Dentro Um E Dois E Três E Quatro Abriu O Passer Abriu O Passer Agora Primeira 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 Pré Dentro Para Dentro E Quinta Para Dentro Para Dentro E Primeira Para Dentro Para Dentro E Quinta E Um Passa Dois Passa Três E Um Passa Dois Passa Três E Um Passa Dois Passa Três Fechou Passe Fechou Passe Terminou Tá? Tem três cor diferentes pra fazer Então um pra fora Dois pra dentro Um pra fora Dois pra dentro Quatro Para Dentro Passe Passe Um Pra Fora Dois Pra Dentro Para Dois Pra Dentro Quatro Dentro Três Quatro Passe Passe Primeira 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 E Quinta Primeira 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 E Quinta E Cloche Um Dois Parei No Três Um Dois Parei No Três Um Dois Três Quatro Fechei Passe De novo Passe De novo Tá? Dois Passe No Final Vamos Tentar? Vamos Lá Tia faz Junto Aí Qualquer Coisa Dá uma Zoeada Aí E a Gente Consegue Atenção Quinta E Sete E Oito É Fora Feche Dois Pra Dentro Um Pra Fora E Dois Pra Dentro Atrás É Pra Dentro Estique Feche Passe Passe E Fora Feche Dois Pra Dentro T Força No GD Dois Pra Dentro E Dentro E Dentro E Dentro E Dentro Passe Passe E Um Dois Três Um Dois Três Quilo Um Dois Três Ficou no Três Um Dois Três Quilo Um Dois Fica E Um E Dois Fica E Um E Dois E Três Fechou Passe 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 Terminou Outro Lado Tem uns Errinhos Vamos corrigir Mais forte GT E GT Força Isso Giovana Dois Pra Dentro E Fora E Dois São Quatro Agora Um Dois Pra Dentro Pra Dentro Passe Passe Outra Vez Atrás E Dois Pra Dentro Um E Dois Agora Quatro Acha A quinta Posição Passe Passe E Longe Estica Em pé Segura Primeira Forte Bumbum Aperta Bumbum Quinta Um Dois Primeira Segurou Um Dois Três Quinta Cloche Segura Segura Um E Dois Segura Atrás E Um E Dois E Três E Fechou Passe Passe Isso Aí Ok Tudo Aquecidinho Agora A gente Vai Pro Rondejando Ó Ó A gente Vai começar Assim Vamos Fazer Um Grand Ronde Em Dois Tempos Ó Um Estica E Uma Terra Em Dois Repete Com Plie E Uma Terra Em Dois Agora Em Um E Dois E Três E Quatro Atitide Ó Estica Dobra Leva Leva Ao lado Estica Estica E Fecha Andedã E Dois Esticadinho Em Dois E Complier Duas Vezes Em Dois Esticadinho Em Dois E Aterra E Um E Dois E Três E Quatro Ó Estica Dobro Atitide Demionde Fechei Agora a grampia é na primeira Ó Nós vamos fazer Um Dois Três Aí na hora do quatro A hora que for abrir o braço Eu vou fazer assim Ó E Quatro Vou lá na segunda E vou fazer um grampia na segunda Seis Sete E Voltei Primeira Agora Um Dois Vai subindo até noventa graus Ó Noventa graus Pontinha Devagar E fecho Devagar E aí repito Grampia na primeira Quando eu tiver pra esticar Ó Ao mesmo tempo Neganjo a segunda Faz o grampia na segunda Quando eu tiver pra voltar Primeira outra vez Agora aqui ele vai sair baixinho Quarenta e cinco Ó Quarenta e cinco Sessenta Noventa Pontinha Fechou e terminou Tá bom? Então o atitide Vai até a metade Bem a deor Estica bem antes de fechar E o esticado Vem depois dos dois Grands Plies Que hoje eu vou fazer na primeira E na segunda E ele vai do quarenta e cinco Sobe até um sessenta Na segunda posição E depois até noventa Lento Ok? Vamos lá então Atenção Atenção Rondejado Cinco Seis Sete Oito E Plies Fui Esticadinho Outra vez Plies Cabeça e brava E um E dois Em um tempo Um Dois E três E quatro E estique Dó Abre ao lado Estica e fecha Plies Vem Esticadinho E Plies Vem Esticadinho Vem Chão Um E um tempo Rapidinho Traz Atitido Grands Plies Na primeira Segunda Já liga Dois Três Estique Fecha Frente E Lado Sobe Agora Monta no chão Fecha Lento Grampinha Segunda Outro Fecha Menor Maior 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 Volta Fecha Elevê Mais um elevezinho aí Isso Aproveitando a música Desceu Isso E fechou Outro lado Seis Bracinhos Sete Oito Pico E frente Fui Esticadinho Dois De novo Um Dois Três Quatro Agora em um tempo Rapidinho Seto ao lado Três E quatro Estica Dobre Abre Abre Estica Bem Fecha Um Dois Esticadinho E um Dois Esticadinho Em dois E agora em um Estica bem no pé Três Três Dobrei Abre Encaixa Encaixa Estica E fechinho Olha o grande Segunda Liga os dois Plies Três E fechei Frente Maior Agora Tudo Estique Sobe Sobe Calma Giovana Tem que demorar Lá pra ficar Grand Plie Segunda Voltei Calma Agora Menor Estica bem o joelho Sobe Fica Montinho Isso aí Liz Agora os calcanhares Braço na primeira Abaixa bem o ombro Levanta a cabecinha Fecha a costela Barriga pra dentro E desceu Ok Tá bom Ó Agora nós vamos fazer assim Ó Batman É Hoje vamos fazer Batman Fondi Abre ao lado Preparação Tá Sandra e Iris Aqui no terceiro ano Ainda tem preparação Tá E aí nós vamos fazer Abre um E dois Frente Fondi Ronde Demironde Aí eu vou fazer Ó Duas fondis Leve Atrás Lento Primeiro Ó Dois pra dobrar Dois pra esticar Agora Um pro fondi Um pra rodar Duas fondejambes Nos outros Dois tempos Aí nós vamos fazer Olha Presta atenção Agora que tem Uma coisinha nova Batman Fondi Frente Aí a minha perna Ela vai Anlé Lá pra trás E junta É um Assemble Soutenir Que vem Do fondi Desço Tá Entendeu Batman Fondi Traz Dobra o joelho Ó Dobra Roda Junta Desce Tá Agora A gente vai fazer Assim ó Ao lado Ronde 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 Abre Passe Como se fosse Um raccourci Ó Recolhendo Fechei Aí começa Atrás A mesma coisa Um Assemble Soutenir Fondi Assemble Soutenir Tô lá Na ponta Abre Na meia Ponta Uma Duas Três Abre Racurci Na meia Ponta Fechou Entenderam Então ó Vou fazer Assim Como se fosse Um vídeo Bem corridinho Seria assim ó Primeiro Degajei Dois Aqui Dois Aqui Um Um Uma Duas Dois Pra dobrar Dois Pra esticar Fondi Um Rondejame Dois Um Dois Agora Batumã Fondi Fondi Ronde Soutenir Que seria Um Que seria um Assemble Soutenir Tá E prepara Um Dois Fondi Vem até Na frente Junta Anleva Tá Ok Agora 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 Já tô Na ponta Abriu Fez Uma Duas Três Abre O joelhinho Vamos fazer só duas Gente Pra vocês Duas Abre Junta Atrás E aí Começa De novo Batumã Fondi Fondi Assemble Soutenir Andedã Depois Batumã Fondi Fondi Assemble Soutenir Andedã Fica na ponta Abriu Roda Uma Roda Duas Racurci Junto Com o braço Racurci Junto Com o braço Tira o equilíbrio Um pouquinho E junta A quinta Posição Tá bom? Então já Vamos trabalhar Na meia Ponta Hoje Primeira aula Da semana Já vamos subir Para as pontas Atenção Quinta Braços Degadei ao lado E é um E dois E frente E fonde Abre o ronde Um Ronde Dois E fonde Dois Tempos E abriu Atrás Fonde E abriu E uma E dois Batumã E Junto Atrás E abriu E Junto No frente Abriu 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 Duas Racurci Segura Segura Juntou Atrás Desceu Continua Abre Um Dois Fonde Ação Uma Uma Duas Rá Rá Curse Braços Equilíbrio Rá 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 Vamos além da música Não tem problema Eu quero duas vezes mesmo Vamos fazer a esquerda assim também Completando Quinta Preparação Braço e pé Dois Para dobrar Dois Abre o braço E agora Um Rondejame Dois E anete Três Quatro E lento Para dobrar Olha para a mãozinha Abre o joelho Da base E fondue Lado Rondejame Rondejame Agora Bata Lá na frente E ao fondue Assemble Desce Fondue Assemble Abriu Uma Duas Rá Curse Segura Cinco Seis Risca Atrás Desce Abre Um Bata Uma Fondue Um Assemble Estre Tendendo É dar Abre Um Bata Uma Fondue Fondue Rondejame Sobe Na ponta Agora Abre Roda Uma Roda Duas Olha o braço Vem junto Segura Equilíbrio Risca A perninha Desce Olhou Para fora Isso Agora frappê Gente Apre Apre Ó, a gente vai fazer assim, ó, primeiro no flex, simples, ancroar, simples e simples, ainda flex, duble e duble, e duble e duble, agora nós vamos fazer duble esticado, 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 agora vamos fazer retenir, ó, e frente, trás, frente, trás, frente, trás, frente, e flex, dois, e fica, e fica, duplo flex, duplo flex, tá, 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 esticadinho, pá, 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 tá, 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 agora, ó, frente e trás, dá aquela paradinha, retenir, 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 sobe. Aí nós vamos fazer petit, batman, sille, coude, pierre na ponta. E é um, e é dois, e é três, e é quatro, e é duplo, e é duplo, frente, duplo, lado, duplo, atrás, frente, trás, frente, sille, coude, pierre, segue, atrás, lado, trás, lado, suteni, plié, pirueta, andeó, na barra, suteni, atrás, plié, pirueta, andedã, fecha a quinta. Então, ó, a preparação é sempre assim, ó, suteni, cabeça tá lá na frente, ó, plié, agora eu vou fazer um girinho, vou soltar esse braço, lembrei, só faz isso, ó, plic, tá, primeiro solta o braço, hein, gente, senão não vai dar certo o exercício. Aqui eu solto o meu braço, puxo o passeio e viro a cabeça, ó, cheguei, fecho atrás, aí andedã, andedã, o bracinho tá aqui na frente, ó, plié, desculpa, suteni primeiro, suteni, aí eu faço plié, empurro o chão, ó, plié, a perna vem de trás pra frente, ó, andedã, juntou e desceu, não vira, a gente vai terminar o exercício aqui, tá? Então, recapitulando, um ancroar no flex, simples, um duble, ancroar, um esticado, duble, e aí quatro retenis pra frente, ó, trás frente, segura, 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 começa flex, flex duble, esticado duble e mais retenir, andeora agora. Terminou isso aqui, nós vamos fazer, sobe na ponta, aí eu vou fazer, frente, lá, desculpa, começa no suleco de pied, suleco de pied, tata, 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 5, tata, 6, duplo, 7, duplo, 8, e, 1, e bate, 2, e bate, 3, e bate, 4, e atrás, e ao lado, e atrás, e ao lado, suteni, devagar, pirueta, fica no passeio, fecho atrás, suteni, 1, 2, plié, 3, 4, acerta, bate a cabeça, 5, 6, segura o passeio, tem que abrir o joelho, viu, Giovana, não pode fazer assim, não, passeio de bailarina clássica, andeora, vamos lá, atenção, frappé, começa flex, 6, 7, abril, é frente, lá, fora, fora, duplo, e fora, duplo, e fora, duplo, e fora, esticado, duplo, e fora, 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 retenido, para dentro, trás, frente, trás, frente, por trás, flex, duplo, esticado, duplo, agora, frente, trás, frente, trás, frente, trás, subiu, e, 1, 2, segura, 3, 4, duplo e frente, duplo e ao lado, duplo e frente, duplo e ao lado, partendo, se recorre de pied, atrás, lado, atrás, lado, soutenir, plié, pirueta, segura, soutenir, atrás, plié, e, atentando, segura, outra vez, plié, aldeor, fecho atrás, soutenir, tem que abrir o braço na segunda, abriu, vira, junta, isso, e desce, por aí, a música também é curtinha, mas, eu quero um exercício maior, tá, então, tudo, tudo, flex, flex, duplo, esticado, duplo, e 4 retenis, repete, andedã, depois, sobe na ponta, como vocês fizeram, não, música acaba, a gente segue, 4 tempos aqui, assim, le coup de pied, aí, no 5, não precisa nem abrir, tá, gente, a gente tá assim, ó, a gente nem abre, a gente já faz, e, 5, 6, 7, 8, começa o petit, 2, tá vendo, ó, 3, 4, e 5, tá vendo, ó, só emendar, 7, neste caso, neste caso, pode, aí, soutenir, plié, o peruete, andedã, o braço aqui, ó, na frente, aí, o outro aqui vem, ó, esse aqui da barra vai, tá, então, bate cabeça, tirei andedã, atrás, ó, a gente esqueceu o detalhe do braço, atrás, andedã, eu vou fazer, ó, prepara atrás, plié, o braço vem na segunda, não abre lá pra trás, que abre tudo a postura, é aqui, do ladinho, bonitinho, ó, costelinha fechada, aí, bate cabeça, ó, e vira a peruetinha andedã, tá bom, vamos fazer duas vezes, andedã, 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 vamos esquerda agora, vamos lá, Braço e flex, simples, fora, fora, dupla e fora, 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 esticadinho, 2, 3, 4, para frente, e flex, isso, 3, 4, dupla, flex, esticadinho, agora, frente e trás, frente e trás, cruza, trás, cruza, trás, subiu, 1, e 2, e 3, e 4, é frente, é lado, é frente, é lado, Petit, Petit, e 3, e 4, atrás, ao lado, atrás, ao lado, soutenir, plié, perueta andedã, segura o passeio, soutenir, abre o braço, não plié, virou, andedã, cheguei, soutenir, plié, andedã, segura, fechou, soutenir, plié, abre o braço, puxa o braço, andedã, e desceu, posição, isso, ok, agora vamos para o atalho, ainda vamos fazer o foetê e a rotação a terre, tá, par terre, com o movimento do pé bem certo, frente e 2, calcanhar e viro na segunda, bem andeorzinha, continua crescendo o super corpo, quando chega, olha para a mão, a perna bem cruzadinha lá atrás, o pé de base bem andeor, aí faz a volta, o andedã, terminou, aí nós vamos fazer, developê, virada lá para a linha do ecartê, ou a linha do croze, então nós vamos estar aqui, ó, presta atenção porque isso aí é matéria nova de vocês, tá, a gente vai aprender a fazer a linha do ecartê, vou fazer aqui para a direita, ó, deixa eu ver se vocês me enxergam bem, ó, estamos aqui, tá vendo, ó, o copinho de frente, para eu começar o ecartê, eu vou virar meu calcanhar de base lá para aquela diagonal, ó, tá vendo, né, agora é meu braço, ó, eu viro assim, assim eu estou no ecartê, tá, aí eu vou fazer developê, ó, silico de pie, eu olho para a minha mãozinha igual todo o developê, só que em vez de ser na segunda, é no ecartê, derrié primeiro, então a gente vira primeiro para a diagonal do fundo da nossa casa aí, tá, aí eu faço um, olho para a minha mãozinha, dois, aí eu venho, três, quatro, agora, ó, eu tenho que virar minha cabeça para o lado da mão que vai estar baixa, a mão da barra, ó, e o outro braço vai lá em cima, e fecha, isso aqui é cartê derrié, porque a gente apontou para trás, agora a gente vai virar a posição, ó, o calcanhar de base, ó, vocês estão vendo meu pé aqui? O calcanhar de base tem que estar lá para a diagonal, não, essa quinta posição tem que estar para a diagonal, aí eu começo a developê, ó, abro o joelhinho, venho no retiré, quando eu for para o ecartê devan, aí a minha cabeça vai olhar para a mão de cima, ó, para essa daqui, ó, pontinha, e fechou, não vira não, eu vou fazer um lado e depois o outro, então, ó, para vocês começarem, a gente vai começar esse estudo agora em junho, que é estudo da posição ecartê, ecartê significa desviado, sabe assim? Quando lá no trânsito dá alguma coisa errada lá na França, eles põem assim, mas a gente não põe tráfico desviado ao lado? Então, lá é ecartê, quando desvia para algum lugar, então, o que que se a gente for prestar atenção? Na verdade, quando a gente faz um developê nesta posição que a tia falou, é uma segunda posição desviada, sabe assim? Que você só virou um pouquinho para o lado, para a diagonal, então, eu vou ver depois para ver quem está fazendo a diagonal certa e quem não está. Quem deve mandar nessa diagonal para dizer que eu estou na diagonal? A perna de base, não adianta vir a perna para fora e a outra perna de base fica toda esculhachada fora da quinta posição. Então, tem que prestar muita atenção na perna de base, olha, como se fossem essas duas coisinhas aqui, ó. Tem um celular e um controle remonto. Quando eu vou fazer alguma coisa para a segunda, ó, tá aqui e aqui, aí essa perninha vem para cá, ó, tá vendo? E quando eu vou fazer na ecartê, ó, presta atenção, é só fazer assim, ó. Tá vendo? Aí a perninha vai lá no segundo, é a mesma coisa, ó, eu vou lá na segunda, no developer, a mesma coisa, só que ao invés de fazer assim, de face ou de frente, a gente faz ecartê. Então, na realidade, ecartê, gente, é uma posição do corpo, tá? É uma posição, não é o developer, é o developer, é tudo igual. O developer pode ser na segunda e pode ser no ecartê. Ecartê não é que faz developer, a gente faz várias coisas no ecartê. Ecartê é uma direção nova, entende? Antes nós tínhamos essa direção assim, ó, corpo de frente que era de face. Agora a gente aprendeu a fazer croazê, não aprendeu? E também ecartê, croazê e ecartê. Agora a gente vai começar a trabalhar nessa posição cruzada em diagonal. Quando eu fizer um developer assim, ó, aqui, para o lado, eu não estou na diagonal? Então, na verdade, eu não estou de face, eu estou no ecartê. Quando eu faço alguma coisa para a lateral, quando eu estou na posição cruzada em diagonal, tá bom? Então, a gente vai continuar trabalhando isso até que vocês absorvam bem direitinho essas posições, tá? Então, hoje nós vamos fazer o que no adagio? Um fouetê, uma rotação, um developer no ecartê de rier e um developer no ecartê de van. Agora, atenção, ecartê não é só virar o corpo para a direção. Tem um com a cabeça e um braço. Se você não fizer o braço certo, a cabeça certa, você não está no ecartê. Ecartê de rier, a gente vai direcionar a cabeça para o lado da mão que está na barra, ou se eu estivesse no centro, seria a mão baixa, olhando por cima da mão. Que nem a longeia, a gente não faz assim? A mesma coisa, ó, olhando assim a cabeça, ó, em cima da mão. E o braço está lá, o outro, esse ecartê dele é. Agora, ecartê de van, ó, o braço faz a mesma coisa, ó. Vai para cima, esse vai para baixo. Só que a cabeça não vai olhar para a barra, eu vou olhar para a mão de cima agora, no ecartê de van, tá bom? Então, bora, vamos lá. Adagio. Direita. Devagar, sim. Braço, sete. Oito. Arrasta primeiro. Um. Dois. Vira. Três. Segunda. Quatro. Continua. Cinco. Seis. Cruza bem. Cruza. Fecha. Agora, arrasta. Dois. E abre. Adéora, adéora. Segunda. Continua. Até a cabeça virar para a direção. E vira no ecartê. Um pouquinho. O de pé. Retire. Cabeça na barra. Olhando a mão de barra. E feche. Vira. Encartê para frente agora. Devando. Isso. Cinco. Cabeça na mão. Lá de cima. Fechou a quinta e virou. Olhou para a mãozinha. Plim. Plim. Mais ou menos isso mesmo. A Tatiana e a Giovana. Vamos lá. Outro lado. Quinta. Cabeça. Abriu. Baixa os ombros. Arrasta. Estica. E calcanhar da base. Continua. Virando ele. Cruza atrás. Cruza. Fechei. Agora. Cresce o corpo. Tantinho. Puxa. Ataciona. Cresce o corpo. Vira bem o bateão quando chega. Quinta. Vira. Olha para a mãozinha que vem vindo. Calma que é devagar. Agora. Olha para a barra. Pontinha. Fechou. Vira agora. Direção frente. Vira. Vai. Fechou. E depois virou. Conserta a linha do corpo. E segura. Teve uns probleminhas aí de direção. Não sei se foi o meu ângulo lá, mas hoje eu estou fazendo junto com vocês por causa da Maria Eduarda, tá? Porque depois ela pode, quando ela me vê, porque eu não a vejo, só ela que me vê. Então, se eu não faço nada, ela pode não saber o que é para fazer. Então, por isso que eu faço junto com vocês. Não só para vocês, mas principalmente porque o celular dela não consegue mandar a imagem para mim. Entende? Nem som. Mas ela consegue me ver. Não consegue me ouvir. Mas ela consegue me ver. Então, é assim que ela está fazendo, tá? Então, olha só, Tati. Presta atenção. Posiciona para mim uma quinta posição do seu lado direito para eu ver o ecartê. Isso. Isso. Agora faz o developer. Vira no ecartê de Rier. Primeiro é para trás. Não. Esse é Devan. Esse aí é ecartê de Rier. Ecartê de Rier. Você tem que virar para o fundo da sua sala. Para o seu lado de cor. Isso. Isso. Esse que a gente vai primeiro. Entendeu? Aí vai lá. Faz o braço. Developer. Isso. Olhando na mãozinha. Agora vai para o ecartê. Eu olho para a mão da barra. Isso. Olha onde é ordem. Hum. Fecha atrás. Isso. Agora eu viro a quinta posição. Passo pelo que seria de frente. e vou lá para a diagonal. Lá para aquele canto branco lá da sua parede. Agora vai. Carte de Rier. Um. Dois. Agora. Cabeça na mão alta. Isso aí. Aham. Tá? É que da outra vez, quando você fez com a música, você fez primeiro para frente. E isso é uma confusão muito normal. Porque no balé a gente sempre vai para frente primeiro, né? Mas nesse caso aí, por que será que a gente vai para trás? Não vou nem abrir microfone e nada, porque vai demorar muito. A gente vai para trás, porque atrás é andeor. E no balé a gente sempre faz o que é andeor. Tá? Ecartê é o movimento da lateral do corpo, de segunda. Não é? O movimento de segunda. Então, se eu vou... Eu só tenho dois ecartês. O andeor e o andedã. Andeor, se meu pé está na frente, ele não vai fechar atrás? Então, ele vai fazer isso aqui e vai fechar atrás, certo? Ele vai para trás primeiro. Porque para trás é andeor. Tá? E depois ele vira aí, ó. E vem para frente. Porque para frente é andedã. Entenderam por que vai para trás primeiro? Tá? Porque balé tem o lance do andeor. Então, a essa altura do campeonato, a gente descobre na nossa vida que andeor é o que manda no balé. Então, se a gente não faz andeor ou se não pensa em andeor, fica difícil balé na nossa vida. Tá? Então, tudo é andeor no balé. O andeor está em primeiro lugar. Tá bom? Bom, então agora vamos fazer Grand Batumã. Ó, a gente vai fazer também um treininho para fixar um pouquinho mais esse ecartê aí para vocês. Então, deixa eu só ver a musiquinha que eu não lembro mais como é que ela é. Que é muita música na cabeça da professora. Pera aí, gente. Ó, a gente vai fazer assim, Grand Batumã. Ó, na frente fechou, na frente fechou, na frente pontê, mais alto fechou. Agora, ao lado, não vai ser Grand Batumã, vai ser ecartê. Nós vamos fazer quatro tandias no ecartê. Quatro não. Três tandis no ecartê e um retirê. Então, ó, fiz frente, batimã, aqui, batimã. Dois batimãs para fora, um batimã para o antê. Depois, ó, desculpa, o braço está aqui. A hora que a gente vira para o ecartê, ó, o que a gente vai fazer, ó, tandi. A cabeça em cima da mão. Meu pé está indo lá para trás, tá, Tatiana? Igual da outra vez. Ó, para trás é diagonal. O braço lá em cima, na terceira. E esse aqui, olho para ele, para o baixo, ó. Fecho atrás. Tandi. Fecho frente. Tandi. Fecho atrás. O braço vem lá de cima por fora e faz assim, ó. Relevei e não troca. E aí desvira a posição. Aí começa atrás. Batimã, para fora. Para fora, fechou. Para fora, pontinha. Para fora, fechou. Virou. Tandi. Agora a cabeça na mão alta. Fechei. Tandi. Fechei. São três, ó. Tandi. Fechei, olho no braço. E... É como se o braço puxasse o joelho no passeio, tá? E... Relevei. Souteninha de tournée. Aí começa o outro lado. Para frente, dois para fora e um pontê. Vira na carteira de rie. Três tandis e um retirê. Vira de novo. Dois atrás e um pontê. Vira na carteira de vã. Três tandis e um retirê. Beleza? Vamos lá então. Espera aí. Atenção agora. Braços. Sete. Oito. E fora, fechou. E fora, fechou. E fora, cotovelo. Fechou. E... 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 Braço em cima, bem alto. Três. Rê de rê. Uh! Atrás. Um. Conserta o corpo agora. Isso. Segura as costinhas. Estica o joelho. Pontinha. Mais alto. Fechou. Virou. E a carteira de vã. E a carteira de vã. Dois. E três. Releve. Juntou. Conserta a posição. E fecha. Lado esquerdo, gente. Bora lá. Sete. Braço ao lado. Cabeça. Cabeça. E um. Quanteira. Mais alto. Fechou. E carteira de vã. Tanju. Fechei na frente. Tanju. Fechei atrás. Releve. Não troca. Trás. Fechou. E trás. Fechou. E trás. Quanteira. Mais alto. Fechou. Vira para o e carteira. E... E carteira. Três. Baixa os ombros. Puxa. Junta virando de frente. E termina. Isso aí. Ok, meninas. Vamos. Respira um pouquinho. Se tiver uma água aí pertinho, toma dois golinhos e vamos para o centro. Não sei. Cadê ela? Ah, foi tomar água. Você viu minha barrinha aqui, joinha? Ficou bom, né? Eu já tinha visto. Eu sei, mas você viu hoje, assim, como que eu movimento nela? Ah, legal. Nossa, para mim melhorou muito, porque daí eu consigo mostrar no ângulo que elas podem ver. Dá para fazer os dois lados, olhando vocês. Entendeu? Ficou bem melhor. Bom, vamos lá. Vamos fazer uma dádiva do primeiro. Ó, a gente vai começar fazendo quinta posição no cruazê. Vou mostrar bem rapidinho. Ó, preparou o braço, fechou. Vou fazer, ó, o braço vem lá de baixo. Plie, sobe na primeira. Chassé. Não desgruda os calcanhares do chão. Transferência. Fechou. Plie, vira, ó, chassé. Transferência. Fechou no outro cruazê, tá vendo agora? Plie, para trás. Não tira o calcanhares do chão. E o braço redondinho na hora da transferência. Fechou. Agora nós vamos fazer assim, ó. Abre o braço na segunda, a cabeça virada, ó. Plie, detournê. Igual a gente faz na barra, só que a gente vira de um cruazê para o outro. Plie, detournê. Aí começa aqui. Plie, chassé. Para frente, ó. Como a perna vai ficar na legadinha atrás, então o braço do ar aberto. Fechou. Aqui em segunda, ó. Não abre ainda, só na hora da transferência. Trocou de cruazê. Para trás. Plie, chassé. Na hora da transferência, não é a perna que vai na frente? Então, braço redondinho. Tá certo? Abre o braço. Ó, daqui já pode abrir na segunda. Aí a cabeça que é importante, meninas, ó. Olha para o lado contrário ao que você vai virar. Então, olha na direita. Nesse caso, eu estou aqui na direita, ó. Olha na direita, vira. Desce no plie, já olha para a esquerda, vira. Desce no plie. Isso é a primeira parte do adagio. Na segunda, nós vamos fazer assim, ó. Poser. Lembra da semana passada? Arabesco, o primeiro. Fecha o segundo. Agora, ó. Sobe, 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 sobe. Fondi, pá, deburrei. Então, quinta, segunda, quinta. Poser. Tira do chão. Arabesco. Primeiro. Fechou. Segunda. Agora, firma suas costas. Sobe, 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 sobe. Fondi. Quinta, segunda, quinta. Tá? Para deburrer. Tudo lento. Ritmo de adagio. Duas partes. Vamos lá, então? Quinta. Braço. Abriu. Plie. Chassé. Transfere. Feche. Plie. Lado. Transfere. Feche. Plie. Atrás. Estica. Abre o braço. Plie. 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 Detourne. Plie. Detourne. Plie. Frente. Alonge. Feche. Plie. Chassé. Plie. Feche. Atrás. Chassé. Estica. Abre o braço. Olha a cabeça. Um. Junta o braço. Abriu. Juntou. Pose. Primeiro. Aramez. Feche o braço. Olha a mãozinha. Segundo. Agora vai subindo. Dó. Sobe. 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 Plie. Juntou. Bater. Por rei. Outro lado. Pose. Olha para frente. Primeira na besta. Passou o braço na primeira. Agora. Circa bem. Vai subindo. Volte. Bater. Por rei. E desce. Isso. Beleza. Olha. Eu fiz junto com vocês. Eu vi algumas coisas. Só que agora eu preciso ver uma segunda vez. Para poder corrigir melhor vocês. Nesse adagio. Tá? Então vocês vão repetir. A tia vai ficar aqui olhando e corrigindo. Vamos lá. Quinta posição. Para a repetição. Então o chassê vai demorar quatro tempos. O importante é o chassê. O joelho tem que estar em D.O. A coordenação dos braços tem que estar correta. E não pode desgrudar os calcanhares do chão. Nem o que vai, nem o que fica. Combinado? Então vamos lá. Quinta. Isso. Corre lá, Giovana. Isso. Isso. Cinco. Seis. Braços. Sete. Abriu. Fechou. Plié. Chassê. Transferência. Fecho. Plié. Vira de frente. Chassê. O braço é fechado. Giovana. Só abre quando troca. Plié. Traz. Vai atrás. Vai atrás. E detournê. E detournê. E detournê. Rapidinho. E esquerda. Para frente. Tem que trocar o pé no detournê, Giovana. E um. Não, não é isso aí, Giovana. Esquerda. Atrás. Chassê. Isso. Tati. Agora abre o braço na segunda. Detournê. E o outro detournê. Isso. Posei agora. Arabesque. Na direita. Não é cruzado, Sandra. É facinho. Um. E dois. Sobe, 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 sobe. Fondi. Pa, D, bu, Rê. Fechei. Posei com a esquerda. Pisa. Primeiro arabesque. Baixinho. Baixinho. Agora é o segundo. Corpo de frente lá para a sua parede. Agora eu vou tentar subir. Subo. Subo, 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 subo. Fondi. Sem descer, sem descer, sem descer. Pa, D, bu, Rê. Isso. Mais ou menos, hein? Teve muito errinho aí. Depois, esse vídeo, amanhã, a tia coloca lá. Na, vou, 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 hoje a gente vai descarregar ele agora de noite. Aí amanhã, de manhã, a tia já coloca pra vocês, tá? E aí vocês estudem amanhã pra quarta-feira fazer direito. Porque os chassés já foram tudo errado, a direção. A Tatiana acertou, viu, Tati? Tá certo as suas direções de chassé. Giovana, muito importante a coordenação do braço nas transferências. Toda transferência de balé é assim. E aí na segunda, pega a gente de jeito, porque a gente tá acostumada. Que abrir o pé, o que a gente faz com o braço? Abre o braço. Não é que nem esse chapéu, não abre na segunda, a gente não abre o braço na segunda? Na transferência, não. A transferência, a gente só pode abrir o braço na hora que faz a transferência. Não é no degagê. É depois do plié. Então, olha só, no chassé, é a mesma coisa do petit tambier. Ó, olha o tia fazer. Eu tô aqui na quinta. Preparei, eu vou fazer plié, ó. Plié o braço na primeira. Chassé, o braço tá na primeira. Ninguém mexeu ainda. Agora não é a transferência? Não é agora? Então, agora que meu braço mexe, ó. Junto com a transferência. Agora, na hora que fecha a perna, fecha os dois. Juntos, ó. Um vem por aqui, o outro vem por aqui. Aí, eu vou virar pra fazer lado, ó. Plié o braço na primeira, igual o outro. Chassé o braço na primeira. Não pode abrir. Entende? Tô aqui. Agora, eu vou fazer o tambier, ó. Estiquei, segunda, fechei. Atrás, a mesma coisa. Plié, braço na primeira. Chassé, braço na primeira. Transferência, braço de referência. O anavan não é redondinho? É um redondinho. E aí, na hora de fechar, ó. Só fecha. Tá vendo, ó? Daqui, só fecha. Como a gente vai para o detournê, então a gente abre. Ó, abriu. Agora, o detournê, a cabeça, ó. Plié. Na hora do giro, fecha o braço. Chegou. Plié, abre braço. Na hora do giro, fecha o braço. E desceu. Essa é a coordenação que eu quero que vocês estudem. Entende? Esse detournê, pergunta para a Sandra. Quantas vezes a gente vai fazer isso quando dançar repertório, esses detournês, Sandra? Muito, olha lá. Entendeu? Então, tem que aprender a coordená-los. Entende? Porque isso não é um giro inteiro. Porque você vai de um croazê para o outro croazê. Então, não chega a ser um giro completo. Tá? O detournê, ele leva de um lado para o outro do croazê. Então, a gente diz que são três quartos de tour. Então, não é que a gente dá tanto impulso. Não tem nada disso. Porém, a minha cabeça tem que sair desse lado e terminar do outro lado. Eu tenho que saber fazer essa cabeça. E o braço tem que coordenar. Preparação do detournê, sempre braço aberto na segunda. Sempre. Guarda isso. Porque vocês vão fazer muito detournê na vida. E na hora do giro, o braço fecha na primeira. Porque a minha perninha não fecha na quinta e para rodar. Não é um soutenir. Então, fecha na primeira. Aí, chegou. Vai fazer o outro. O que tem que fazer? Já gira? Não. Tem que abrir o braço. Tem que ir na segunda. E da segunda, fazer o fio do braço para ajudar a fazer o girinho. Deu para entender a explicação teórica? Então, depois, amanhã, vocês vão olhar esse vídeo de novo. E vão estudar Tatiane e Giovanna. Daí, quarta-feira, eu quero ver isso aí melhor entendido. Tá bom? Então, vamos seguir para frente agora. Ó, gente. A gente vai fazer assim. Tandir. Cinco, seis, sete, oito. Tandir para fora e dois para dentro. Agora, quando a gente abre ao lado aqui, a gente estaria tendo a carteira. Mas, como a tia não vai fazer posição de braço nem cabeça, então, é segunda mesmo. Um, para fora. Vendo, ó, cabeça para frente. E dois para dentro. Atrás. Um, fora. E dois para dentro. Agora, olha só o que vai acontecer. Fondi. Cabeça na mão alta. Isso é um e-carte-de-van. Fechou. Direto. Deixa a cabeça lá. Fondi. Fechou atrás. Começa atrás. Um, tandir. E dois para dentro. E na segunda. Um para fora. E dois para dentro. Agora, o braço, ó. Frente. Fecha. Dois para dentro. Agora, a perna de trás. Presta atenção. Fondi. Cartier derriere, ó. A perna de trás. Está apontando para trás. Fondi. Fecha. Fondi. Fecha. E repito. É só isso. Então, só que vocês viram que começou a entrar umas coisinhas diferentes aí no nosso exercício de tendir. Um para fora. Dois para dentro. Lado na segunda. Dois para dentro. Atrás. Dois para dentro. Terminou atrás. Eu vou fazer. É carte-de-van. Fondi. Fecha. Fondi. Fecha. Mantenha a cabeça na mão alta. Agora, começa atrás. Um para fora. Dois para dentro. Lado fora. Dois para dentro. Frente. Fora. Dois para dentro. Perna de trás. A outra. Está, ó. E a cabeça na mão de baixo. Ó. A cabeça da tia olhando nessa mão. Um. Fechei. E um. Fechei. Na realidade, meninas, eu fiz dois tandis no ecartê. Em um ecartê. Não são dois ecartê. São dois tandis na posição ecartê de van. E na volta, eu faço dois tandis com o fondi, né? No ecartê de Rier. Fala. Ah, então. No segundo, no fondi, no ecartê de Rier, também tem fondi, quer dizer? Tem. Tem. Os dois são degas de fondi. Tá? Entenderam? É uma pose, né? No ecartê. Tudo pode ser feito no ecartê, gente. Entendeu? Pode ser tandis sem plié. Pode ser com plié, que é o fondi. Algum cupê. Tudo pode ser no ecartê. Hoje vai ser um tandis com fondi. Tá bom? Ou com plié, como queira. Vamos lá, então. Música. Força nos pés aí, Andeora, hein? Postura alta. Quinta. Bracinho. Cabeça à frente, ó. Fora. Fecha. E dois pra dentro. Lado. Fecha. Dois pra dentro. E cartê, devã. E cartê, devã. Atrás. Fechou. E dois pra dentro. Ao lado, pra fora. Tole o braço agora, ó. Frente. Fecha. E dois pra dentro. E cartê, derrié. E cartê, derrié. De novo, frente. E dois pra dentro. Fora. Fecheio. Dois pra dentro. Trás. E dois pra dentro. E cartê, devã. Cabeça na mão, ó. Agora, atrás. E dois pra dentro. Lado na segunda. Dois pra dentro. Frente. E dois pra dentro. A outra perninha. Um. Um. Fecha. Esquerda. Já vira, já vai. Peraí que a música não foi. É, no centro eles não repetem as músicas. Vamos lá. Quinta. Braços. Arrasta o pezinho. Tá de pra fora. E olha o pé todo. Onde o Giovanna. Anderior. Anderior o pezinho. Um fora. Dois dentro. Fondi e cartê. Fondi e cartê. Devã. Fechou. Atrás. E arrastou. Ao lado. E arrastou. Na frente. Olha o derrié agora. Com a outra perna. E frente. Outra vez. Cruzê. Segunda. E façê. Devonhé. Fondi. É cartê devã. Atrás é um. E dois. Pra dentro. Na segunda. E dois. Pra dentro. E dois. A outra perna agora. Um. E. Um. E. Tem que fazer o fondi. Vocês estão fora de coordenação. Gente. Quando a gente faz aquele tangi suteni. A gente não faz assim na barra. Tá aqui a mão na barra. Eu não faço assim. Ó. Um. Fecha. Um. Fecha. Um. Fecha. Tá? Isso. Na escola russa. Esse movimento. Ele não chama de gage fondi. Porque ele não vai esticar antes de fechar. Ele chama. Tandis soutenis. Tandis sustentado. Porque você dobra. E ao fechar. Você. Puxa. Com a perna de base. Então é uma sustentação do tangi. Então esse movimento. Quando a gente faz na barra. Chama tangi soutenis. Aqui também. Entendeu? Agora. Pode ser esse soutenis. Na quinta posição normal. Com o pé no chão. Ou na ponta também. Na meia ponta. E na ponta. Também pode ser esse soutenis. Então. Quando eu faço um tangi. Confundir. É junto. Para ele ser tangi e soutenis. Não é degage fondi. Separado. Não entende? O que eu quero dizer? É junto. No um. Eu já fiz os dois. Já fiz fondi. Já fiz soutenis. Tudo junto. Então. É assim. Ó. Não é carteira. Eu estou aqui. Eu vou fazer assim. Um. Fecha. Está vendo? Um. Fecha. Não é um. Não é isso. Isso é degage fondi. Entende? É um tangi com fondi. Ó. Junto. Fecha. Junto. Fecha. Isso aqui se chama tangi soutenis. Ok, gente? Estudem. Também para preparar isso aí. Porque tem linha de cartê, né? E é um treininho que vocês têm que fazer uma matéria nova aí. Bom. Agora. Seguimos. Deixa eu ver. Ó. A gente vai fazer um exercício agora de giro. Que nós vamos ficar um bom tempinho fazendo ele. Igual a gente fez o outro. E o outro que a gente sempre fez desde o ano passado, a gente vai deixar de fazer aos pouquinhos. Então, nós vamos fazer assim, ó. É um outro tipo de combinação para os giros. Prepara no cruazê e vira de face. Sete, oito. Eu vou fazer assim, ó. Lado. Clie na quinta. Relevé. Um quarto de tour. Lado. Olha para a mão, ó. Clie um braço. Na hora do relevé. Dois braços. Fechei e estou de costas. Olha para a mão. Clie. Relevé na quinta. Fecho atrás. Lado. Clie. Relevé. Fecho atrás. Fecho frente, desculpa. É a última. Aí, depois que eu fiz isso, eu cortei uma pizza em quatro pedaços. Né? Então, da frente eu vou para o lado direito, depois eu vou para trás, depois lado esquerdo e depois volto na frente. Quatro movimentos iguais de relevé de quinta. Com preparação, ela se reconde. Agora, nós vamos fazer meio tour. Lado. Clie. Cabeça na frente. Na hora do giro, junta o braço e põe a cabeça atrás. Ó. Atrás. Fechei. Fecho atrás. Lado. Clie. Tudo pelo retom de hora, ó. E meio tour. Fechei. Entenderam? Depois. Lado. Clie. Agora, nós vamos fazer um giro inteiro, ó. Um tour. Fecho atrás. Tá? E volta, porque eu quero só a pirueta andeor. A perna de trás. Passa para frente. E gira. Hup. Fechei atrás. Duas coisas importantes, assim, para o treino de vocês. Para todas. Não é só para as meninas do terceiro ano, não. Na hora de fazer a coordenação do braço, a tia já falou. Um braço, prepara. Dois braços, giro. Agora, o importante é fazer aquele relevé de sustentação e um passei de verdade. Sabe qual é aquele do equilíbrio? Que a gente abre o maior andeor possível, mais alto possível. Então, não pode girar com a perninha do passei balançando, soltando, caindo, nada disso. Andedã. Tem que ser um passei andeor. Combinado? Vamos lá, então. Quinta. Vira de face. E prepara. E plié. Relevé ao lado. Fecho atrás. Prepara na frente. E relevé. Fecho atrás. Prepara frente. Fecho atrás. Prepara um. Plié na frente. Relevé. Agora, meio duro. Um. Plié. Vira. Meio. Fechou. Um. Plié. Meio. Fechou. Agora, inteiro. Um. Plié. Cabeça. Bate. Cabeça. Fechou. De novo. Um. Plié. Bate. Cabeça. Fechou. Aí. Não segue. Respira primeiro. Nós vamos evoluir essa semana. E aí, semana que vem, a tia vai fazer a direita. Terminou a direita, já começa a esquerda. Tá? Agora, vamos fazer a esquerda? Entenderam o exercício? Sustenta e abre o passeio, hein? Vamos lá. Esquerda. Quinta. Ó, pro A, Z, de F, abre, plié, um quarto de tu, fecha atrás. Ao lado, plié, na frente. Virei, fechei, e atrás. Ao lado, plié, na frente. Vira, fecho atrás. Ao lado. Plié. Relevei. Fechei. Agora, meio duro. Meio. Pela esquerda. Volta na frente. E vira. Meio. Fechou. E inteiro agora. Bate cabeça. Fecha o braço. E prepara. Bate cabeça. Fecha o braço. Fechou. Meio bracinho. E fechou. Isso. Agora, vocês vão repetir, pra eu ver, tá? Aparentemente, parece que foi tudo bem, que não erraram o exercício. Só podia estar com o braço mais colocado na primeira posição, mais forte, tá, gente? E o relevé não dá soquinho. Sustenta, lembra? Igual do outro giro. Vamos lá, então. Tensão. Quinta. Croisê. Isso. Prepara o braço. E vira de frente. Alonge. Plie. Relevé. Fecha atrás. Alonge. Fecha a quinta na frente. Relevé. Fecha atrás. Alonge. Plie. Estica o joelho da base. Abre. Plie. Estica a base. Isso. Lado. Plie. Vira o meio duro. Isso. A mesma. Plie. Meio duro. Agora. Lado. Plie. Giro inteiro. Isso. Outro. 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 E. Hups. Isso, Giovana. Vai. Faltou só deixar o braço mais baixinho. Sua primeira tá erguendo. Tá? Controla seu bracinho. Tá bom? Mas tá bem melhor o girinho hoje. Com a cabeça batendo e tudo mais. Vamos ver a esquerda? Vai lá. Atenção. A Sandra também. Tá bem no giro hoje. Isso porque você tá com a tontura, hein? Imagina se não tiver. Vamos lá. Do outro lado. Vai ver que vai arrumar agora. Quinta. Vira de frente. Degagei ao lado. Plie na quinta. Pequeno relevé. Isso. Lado. Plie. Pensa no passeio. Abdômen, gente. Plie. Puxa a barriguinha. Isso. Lado. Plie. Puxa a barriguinha. Aí. Lado. Olha o meio tour agora. Um pouquinho mais. Não, senhora. Outra perna. Não erra. Giovana, a esquerda. Isso. A esquerda. Um tour. Andei, ó. Isso. De novo. Faz o relevé, Giovana. Faz o relevé. É. Tem que fazer relevé. Não é só rodar. Piruetas tem que estar em cima do eixinho, ó. Tá vendo a canetinha? É em cima desse eixinho que nós vamos girar. Então tem que fazer o relevé. Porque senão o pé cai no chão. Então a gente faz um pivô. Não é um giro. Tem que subir na pontinha. Depois você vai ter que subir e girar na ponta do pé. E aí? Como é que fica? Se o nosso pé fica no chão. Não é só rodar assim e deixar o pé no chão. Reelevé em cima da meia ponta alta. Ok, meninas? Não esquece. Fazer meia ponta alta. Agora pulamos. Olha, vamos fazer um bem simples. assim, mas ele é difícil de executar, porque ele é bem forte. Tem que fazer força. Eu vou fazer um eixapê que fica na segunda. E depois que eu fico um tempinho que eu faço um tanlevé e fecho. Eixapê, tanlevé e fecho. Agora eu vou fazer, ó. Chanjimã, 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 seguro no três. E aí eu faço mais quatro. E um, e dois, e três, e quatro. Só isso. Eu vou fazer eixapê. Tanlevé e fecho. Eixapê. Tanlevé e fecho. E é um, e é dois, e é três. E é um, e é dois, e é três, e é quatro. Tá? Três. Dá uma ficadinha. No plié, vemos. Sem fazer outro plié. Segura firme em postura. E depois faz quatro. Tá bom? Atenção. Quinta. Sete, e oito. Eixapê. Tanlevé e fecho. Eixapê. Tanlevé e fecho. Chanjimã, chanjimã, ficou. Chanjimã, 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 chanjimã. E é um, e dois, e fechou. E é um, e dois, e fechou. E é um, e é dois, ficou. E é um, e é dois, e é três, e é quatro. Mais ou menos. Vocês não entenderam muito bem a música. Parará, papi, papim. Tarará, parará, parará, papim. Pá, pararam, pararam, pão, 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 pão. Tão, tararam, tararam, tararam. Tá? Tem que entender a música. Vamos lá de novo? Pela esquerda agora. Começando com a esquerda. Faz a preparação de braço junto com a música. Música de salto é sempre alegre, é rápido. Então, ela vai fazer lá, 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 lá. Já fez o braço. Vocês demoram muito para fazer o braço preparatório. Atenção. Seis, sete, e e chapéu. Tal e ver, fer, me, e chapéu. Tal e ver, fer, me, chasmã, chasmã. Ficou. E um, e dois, e três, e quatro, e um. E dois, e três, e um. E dois, e três, e quinta, quinta. Fica. Quinta, quinta, quinta e quinta. Estica os pés. Mais ou menos também. Tem que decorar o exercício. Vamos. Agora. Ó, agora a gente vai misturar, essa semana a gente vai treinar esse movimento. Que são três sotês diferentes juntos, tá? Então, nós vamos fazer. A gente já aprendeu a fazer glissade separado, assembleia separado, GT separado, glissade com GT, glissade com assembleia. Agora, nós vamos fazer glissade com GT com assembleia. Entenderam? Então, ó, pé direito atrás, pra gente começar descendo. Desci. Então, nós vamos fazer assim, ó. Glissade, GT, assembleia. Tá vendo? Agora, só que agora, nós temos que fazer, é, três chãs de mãos, ó. E um, e dois, e três, ficou. Agora, perna de trás, esquerda. Glissade, GT, assembleia. Change, 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 três chãs de mãos. Glissade, GT, assembleia. Change, man, change, man, de pie. Três. Glissade, GT, assembleia. Change, man, change, man, change, man. Primeiro, nós vamos fazer assim, um movimento que seria descendo. Por quê? Porque a perna tá atrás, ó. Ela faz o glissade sem trocar. Daí, ela faz o GT indo pra frente, tá vendo? E no final, fechou. Aí, faz change, man, change, man, change, man. Fica no terceiro plié. Desse terceiro, vai sair o glissade, ó. Glissade, GT. Agora, para fazer o assembleia, ó, eu estico junto com a outra. Tá bom? E três change, man. Vamos fazer quatro vezes. Vamos lá. Quinta posição. De face mesmo, mas com a perninha direita atrás. Pra começar pro lado direito. Bracinho. Bracinho. E. Glissade, GT, assembleia. Change, man, change, man, change, man. Glissade, GT, assembleia. E um, e dois, e três. Glissade, GT, assembleia. Change, man, change, man, de pied. Glissade, GT, assembleia. Change, man, change, man, change, man. Giovana. Giovanna e Tatiane, quando a gente vai fazer saltos 3 em tempo de 2, que aqui é até em tempo de 4, mas enfim, eu não posso fazer assim, ó, ó meu dedo, ó, eu não posso fazer assim, ó, tan, 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 sabe assim? Não, é plié e plié e plié, tem 3 pliés em cada chão de mã, tem um plié. E aí eu tenho que ver o plié, vocês fazem plié duro, nesse chão duro, isso aí acaba com o joelhinho, tá? Vocês tem que fazer plié, sentir a coxa trabalhar, igual lá no começo da aula, você não faz demi-plié, não abre, o joelhinho não vai lá no fundo? Então, lógico, é rápido, não dá pra ir muito fundo, mas se eu não penso em fazer um plié, eu não faço nada, eu simplesmente, ó, bato a perninha no chão e isso aí vai dar problema pra meu corpinho. Fora que a minha técnica vai ficar horrorosa, eu vou ficar parecendo, sabe o que é esmartelo? taf, 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 sabe assim? E não aquela coisa suave, sabe assim, bonita, macia, que tem que ser o acabamento de um salto. Entenderam, meninas? Então, muito cuidado com o chão de mã, embora que são 3 e é mais rápido, mas eu tenho que fazer plié em cada um deles e o terceiro é maior ainda. Eu vou fazer e-plié, 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 ok? Vamos fazer de novo igual, descendo mesmo, eu ia dar subindo, mas vamos fazer só descendo pra vocês decorarem isso aí. Vamos lá. Quinta, direita, atrás, direita, mesmo. E, glissade, gt, assemblee. Plié, plié, plié. Glissade, gt, assemblee. Plié, plié, plié. Isso, glissade, gt, assemblee. Isso, Tati, vai. Mais um, glissade, gt, assemblee. Um, dois, três. Um. Olha aqui. Qual é a correção que o professor de balé mais faz? Tirando eu, que tem outras que eu faço, mas eu também faço bastante essa, porque vocês erram muito isso. Qual que é? Quem sabe, liga o microfone e fala. Andeor é coisa da Tia Simone. Agora, os professores de balé do mundo inteiro falam mais isso do que falar Andeor. O que que seria? Isso é coisa da Tia Simone também. Fala, Sandra. Não. Não. Não sei. Não, na técnica do salto, sem entrar nessa questão de postura. Na técnica do salto, quando a gente vai fazer três saltos rapidinhos... Viu como vocês não sabem o que vocês não fazem? Exatamente o que vocês erram. Bate a costa? Não. Não. Estica o pé. Porque vocês quatro estavam de pézão de pedreiro na hora do glissade. Estica, estica, estica. As três vezes tem que arrastar o pé no chão para esticar o pé. A gente não arrastou lá no GT? Não arrastou lá no sandi? É para usar. Entende? Vou fazer. Vocês estavam fazendo assim. Principalmente o glissade. Tá, tá. Tá vendo? Um pé assim, que estica só depois que já está lá no ar. Ele não arrastou. Para a gente ver um pé de bailarino bonito, ele tem que arrastar no chão. Tem que fazer glissade. GT. Assembleia. Todos os pés. Aí fechando, agixando, agixando. Olha o pé de trás. Deixa eu ver. E, tá vendo, gente? E, glissade, IGT. E, assembleia. Tem que esticar os três pés. Arrastando pelo chão. Vamos que vocês estão muito novinhos para não esticar o pé. Vai lá. Mais uma vez. Arrasta o pé, hein? Atenção. E, glissade, GT, assembleia. Chance, chance, chance. E, ceda. E, um, e, dois, e, três, eis. Arrasta a gente, tem assembleia. Isso, Tati. Chance, manda, pie. Mais uma. Arrasta. Isso. Aí, Giovana, vai. Isso. Foi bem melhor agora, viu? Bem melhor. Eu não sei, assim, eu penso que é mais fácil para eu conseguir fazer o movimento quando eu passo pelo chão. Porque daí já deu aquela partida muscular, entende? Fica mais fácil até de ligar, de acelerar. Quando a gente arrasta. Agora, quando a gente tira o pé, parece que perde, sabe? O movimento se perde. E aí, a gente fica toda embrulhada nele. Ele não ajuda os próximos. Entenderam? Agora, gente, só para... Hoje, não vou dar o último exercício. Eu queria que vocês, pelo menos, vamos pensar e estudar como que a gente faria isso ao contrário. Que, em francês, fala-se au contraire. Então, au contraire, como seria esse exercício? A gente fez um glissade derrière. Então, nós temos que fazer um glissade... Devan, muito bem. Só vale as duas respondendo agora, hein? Tatiana e Giovanna. Aí, eu fiz um GT, desci. Eu tenho que fazer um GT? Desu. Aí, eu fiz um assamblê. Lissade, GT, assamblê, desci. Eu tenho que fazer esse assamblê? Desu. Agora que eu quero vocês fazerem isso. Agora, aqui, a gente sai da frente, porque agora ele vai para trás, tá? Ele vai subir, né? Desu. Então, a perna direita está na frente. Eu vou fazer, ó, glissade, devan. Está vendo? Não troca, devan. Agora, eu faço um GT, ó. Desci. Está vendo? E agora, eu vou fazer um assamblê, ó. Passa para trás. Xanjimã, xanjimã, xanjimã. Devan, não troca. Desci, troquei. Assamblê, desu. Tá? O GT é desci. A tia falou errado, porque a primeira vez a gente fez desu. A primeira vez, ó, glissade e derrié. O GT vai para trás, está vendo? Tá? Vamos fazer, então? Vai lá, vou pôr a música. Vamos ver o que vai sair aí. Ao contrário, quatro vezes. Direita na frente. E abriu. Glissade, GT, assamblê. Xanjimã, xanjimã, xanjimã. E esquerda, GT, assamblê. E um, e dois, e três. Na frente, na frente, para trás. E um, e dois, e três. Glissade, GT, assamblê. E um, e dois, e três. Vocês vão estudar isso, tá? Então, na nomenclatura seria, quando eu vou para a frente, isso é uma combinação de passos. Não é um passo. É uma combinação de passos. A nossa combinação consta de um glissade, um GT e um assamblê. Então, indo para a frente, seria assim, o glissade é derriere, o GT é desci e o assamblê é desci. Por quê? Porque a perna que saiu atrás para fazer o GT, ela sai de trás e termina na frente. É isso que conta, não é o coupé. É a perna que preparou e o assamblê. Aí eu fiz xanjimã, xanjimã, xanjimã. Aí a perna de trás virou a esquerda, ela vai fazer derriere, ela mesma, ela sai de trás e termina na frente. E desci. E o contrário, se a perna está na frente, ela sai na frente, faz o GT, de sul, porque ela sai da frente e vai para trás, e o cupé fica na frente. E aí o assamblê é também de sul, fecha para trás. Xanjimã, xanjimã, xanjimã. Aí a esquerda, não troca, é devã. Agora o GT é de sul, porque a perna vai para trás e o assamblê também é de sul. Então vai ser assim, a primeira vez. Devã, de sul, desculpa, desci. Devã, desci e desci. Xanjimã, xanjimã, xanjimã. Derriere, desci, desci. Xanjimã, xanjimã, xanjimã. E quando volto, aperta na frente, aí eu faço devã. Glissade devã, GT de sul, assamblê de sul. Xanjimã, xanjimã, xanjimã. Glissade devã, GT de sul, assamblê de sul. Tá bom, gente? Beleza? Entenderam aí? Na quarta-feira eu vou recapitular. A gente vai fazer de novo essa sequência, tá? Mas vamos ver se ela não fica com nenhuma dúvida. E aí O que é isso?